Sobre os fatos que ocorreram na noite de ontem, envolvendo as vítimas Alexandre e Pedro, dos quais eu sou advogado, que estavam aí no veículo Mercedes. Começou os fatos durante a tarde, no momento em que Alexandre tentou cobrar o Georges, que é o dono da loja Baratão, de uma dívida de aluguéis, taxas de condomínio, tendo um valor estimado de 30 mil reais. Mais tarde, Alexandre foi surpreendido por Georges, a companheira dele, e mais dois homens, que conforme o vídeo que apresentamos, lhe agrediram covardemente. Após 30 minutos dos fatos, os policiais chegaram ao local dos fatos e, para surpresa de todos, Georges retornou ao local, atropelou Alexandre e jogou o carro para cima do pai de Pedro. Considerando que a PM estava com a viatura estacionada em outra rua, Pedro, dirigindo seu veículo Mercedes, acompanhou o veículo BMW X1 para que o mesmo não desse fuga e com o intuito de que a PM eventualmente o prendesse em flagrante delito. Durante o trajeto, a BMW chegou, inclusive, a frear bruscamente para que o veículo que vinha atrás colidisse, possivelmente para ver se conseguia sair impune. Já no bairro São Pedro, Georges já estava em alta velocidade, perdeu o controle do seu veículo BMW, vindo a coligir com uma residência, tendo, inclusive, capotado. Pedro desceu do seu carro e, quando desceu, foi agredido fisicamente por Georges e mais um masculino ainda não identificado, conforme o laudo de lesões corporais confeccionado na data de hoje. No retorno, Pedro, que estava assustado e com medo, além de atordoado da surra que havia levado, veio e colidiu com outro veículo no bairro Rocil, mas prestou todo o auxílio já para o reparo do veículo. Cumpre informar que Georges já foi preso por descumprimento de medida protetiva no mês de janeiro deste ano por agredir a sua companheira, o que demonstra já um comportamento violento. Informamos ainda que as vítimas estão inteiramente à disposição da autoridade policial para mostrar a real história dos fatos.